e muito bem muito bom dia gurizada então hoje 14 de junho 10 e 33 da manhã tá tivemos duas entradas aqui até agora é duas 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 entradas aqui no receita de bolo e uma que deu uma pequena perda aqui algo bem pequena sorte que eu entrei com um contratinho só perdi cento e poucos pila aqui nesse candlezinho miniatura que foi para cima foi para baixo até recomendo esquema aqui ó vocês observem ele tem 95 pontos 100 pontos algo assim eu recomendo para quem opera receita de bolo esses candles pequenos assim pode entrar normalmente faz parte do método o stop é bem pequeno me deu os cento e poucos pilas de stop alguma coisa assim só que é mais difícil de operar candles tão pequenos muita gente gosta de operar os candles pequenos né porque que estranho que tal um gráfico meu tá mostrando uma coisa o gráfico da rico e o gráfico do profit chart tá mostrando outra totalmente diferente 100 pontos de diferença hoje manhã tava uma brigaiada que esse negócio de não tava aceitando ordem não tá bata uma briga bom enfim esses candles pequenos pra mim no meu ponto de vista um monte de gente não gosta de operar que tem medo dos grandes e gosto dos pequenos eu não gosto dos pequenos porque dá muita reversão ele não não mostra um lado correto ele vai para cima vai para cima vai para cima vai para baixo acaba nos estopando os candles grandes já já me dão maior tranquilidade de operar então agora tô na uma outra operação aqui do receita de bolo tá aí ó parou de funcionar o profit chart aqui tá uma zona isso aqui agora acho que voltou e atualizou de manhã eu tava aqui bem no início do pregão eu comprei dólar vende dólar alguma coisa trancou tudo isso aqui tive que ligar para a nelógica lá e tal e tá meio confuso enfim agora então tô vendido em 20 aqui para ver se eu resolvo meu dia né no na última operação do receita de bolo o objetivo em 99300 aqui embaixo vocês estão vendo até botar uma ordem de 15 aqui que eu não coloquei aqui ó opa uma ordem de 5 eu tô vendido só tô comprado em 15 preciso uma ordem de 5 99300 pronto ó agora tô comprado em 20 tô comprado não quero comprar 20 porque estou vendido em 20 tá isso aí daí eu zero minha posição espero que vá lá né muito bem mas no dólar eu já fiz meu dinheirinho hoje ó vamos para o dólar aqui ó no dólar já tô com 320 reais aqui ó tá o dólar é mais fácil de operar ele é mais lento mais tranquilo o índice o mini índice ele é mais chucro né cavalo chucro assim meu dólar é mais tranquilão dólar já fiz 320 aqui já tô encerrando minha sexta-feira até mostrar para vocês o meu relatório de performance aqui ó em cima do dólar né tá aqui vamos lá tá isso aqui tá mostrando do dia todo tá mas eu vou mostrar para vocês aqui como que o dólar é super bom WDON vou colocar eu comecei a operar ele no dia 5 tá vou colocar desde o dia 1º para vocês verem mas eu comecei a operar só desde o dia 5 eu já tô com 7.320 de ganhos aí em 9 dias de operação quer ver ó colocar desde o dia 5 que foi o primeiro dia que eu operei ele ó vai ficar o mesmo valor ó 7.320 ó então quer dizer em 9 dias mas não deu 9 operações já fiz mais de 7.000 no dólar dólar é bem bem legal bem legal tô gostando muito de operar ele certo vou até fazer uma venda aqui ele tá mostrando uma venda nesse momento eu vou vender dois aqui ó vender a mercado duas dois contratinhos de mini dólar e vamos ver o que que acontece aqui certo mas vamos voltar vamos ver o bom mini índice não tá indo né tô vendo aqui pelo outro gráfico mini índice tá indo para o lado oposto isso não é nada bom né eu tô ganhando já 300 e poucos pila nele que eu fiz uma operaçãozinha bem na entrada na abertura porque eu perdi um pouquinho nesta operação aqui né mas foi bem pouquinho e na outra eu tinha ganho mais então ainda tô com saldo positivo mas preciso dessa última operação aqui para fechar minha sexta-feira com êxito certo e daqui um pouco vamos falar sobre sorte que ontem eu tava vendo um colega mandou um print de uma conversa de whatsapp lá de um pessoal né referente aos meus ganhos de ontem que eu fiquei posicionado no dólar antes de ontem né e aí acabou que eu tava vendido no dólar o dólar foi abril caindo e eu ganhei um troco bom lá ganhei entre os mil e quinhentos mil e seiscentos do dia anterior mais abertura eu ganhei meus três mil reais no dólar ontem e aí teve um monte de gente nesse comentário do whatsapp aí que que tava falando o seguinte né que eu tinha um pouco vai tá querendo voltar que eu tinha sorte tal né é estranho gurizada o seguinte que a sorte ela anda somente com aqueles que correm riscos né pode ver às vezes tu vê lá o teu vizinho ganhando na loteria aí tu chega e o cara teve sorte mas é engraçado porque ele foi lá riscou cinco dez reais cinquenta reais dele pra jogar tu não quis jogar aí o cara teve sorte engraçado que a sorte só anda do lado daqueles que dormem tarde acordam cedo é umas coisas assim que não dá pra entender eu não acredito em sorte eu acho que a sorte ela ela eu acho que ela anda acompanhada só com os fortes estranho que pô tá indo pro lado oposto eu não sei eu só vejo assim ó só tem sorte quem se esforça só tem sorte quem se sujeita ao medo e ao fracasso só tem sorte quem se compromete com a vitória o restante não tem sorte a sorte nada mais é do que um resultado eu nunca acreditei em sorte acho que a sorte só é resultado daquilo que tu tenta daquilo que tu corre risco e acaba dando certo e aí vai ter pessoas né que vão dizer que tu teve sorte mas não sorte não existe não existe sorte sorte é só resultado e ela anda sempre acompanhada dos fortes certo bom muito bem a operação por enquanto não está dando certo está indo para o lado errado para ajudar né e vamos ter que aguardar aqui para que a operação vá mas tem uma média móvel de 72 períodos acima aqui ó que provavelmente venha nos ajudar né ela é uma resistência então o preço tende a não querer ir contra ela né agora se for estamos lascados tá mas tudo bem operação ainda não terminou vamos aguardar e daqui um pouco então voltamos vamos ver como é que tá indo meu dólar lá então né que eu vendi dois contratos agora tá tá indo vendendo essa linha vermelha ele tá indo devagarinho aqui já tô ganhando 10 reais agora não tô ganhando mais nada agora tô ganhando 20 dólar é assim ele é bem lento bem na boa mas no total aqui do dólar tô ganhando 350 pila 340 tá dólar é legal bem 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 tranquilão de operar eu tô desenvolvendo aqui eu tenho três estratégias para o dólar tá mas algumas são muito complicadas então eu tô desenvolvendo eu tô fazendo uma e testando ela para que eu possa estar passando aí para galera né vai ser um novo curso será um curso isso né mas eu primeiro preciso testar e deixar ela bem a alinhada a ponto que as pessoas consigam entender assim com bastante tranquilidade certo eu vou dar uma pausinha no vídeo então que pelo jeito vai demorar a operação a não tá indo para o lado que a gente quer e eu já volto segura aí muito bem gurizada continuando aqui operação tá querendo ir agora já foi para o lado errado já voltou e tudo mais vamos ver o que acontece então mas voltando eu vou dar uma pincelada enquanto a operação não vai aqui vamos aumentar o tamanho aqui para a gente poder enxergar melhor enquanto ela não vai para quem comprou o curso cuidem esse negócio de candles pequenos eu vejo um monte de gente operando candles pequenos e gostam de operar candles pequenos porque se sentem mais confiantes e confortáveis porque eles dão prejuízos menores é uma verdade só que eles abrem um tamanho maior de possibilidade de prejuízo então é quando for candle pequeno procura operar com menos menos contratos para correr menos riscos porque reverte demais o espaço do candle entre a mínimo e a máxima é muito curto e acaba dando esses problemas mais certo então vamos ver o que que vai ocorrer aqui estamos perto aqui já do objetivo né e estamos eu já tô batendo meu meu quase mil ali já tô com 900 reais nesse momento 900 e pouquinho mais 60 pontos chega no nosso objetivo vamos ver como é que tá o livro de ofertas aqui tem muita gente no nosso subjibar ó a galera tá toda aqui ó depois eles dizem assim lá os haters ah porque tem o método não movimento mercado mas que engraçado porque tem tanta gente aqui no nosso objetivo das pessoas que compraram o curso aqui ó estão todas aqui juntas ó fazendo a mesma mesma situação ó nós nesse momento estamos criando um suporte aqui embaixo estamos criando uma força para passar por nós vai ser difícil se torna até mais difícil também para chegar no nosso objetivo mas realmente a gente tá fazendo um certo movimento do mercado em grupo sim com certeza pode ver olha quanta gente aqui onde tá o mouse ó 99.300 tá todo o pessoal que comprou o curso esperando para sair na mesma posição ó 99.300 o mercado vai ter um pouco mais de trabalho para poder passar por toda essa galera aqui porque são vários contratos ali ó agora deu uma uma subidinha ali é muito contrato são nesse momento quase 1600 contratos é comprados programados foros que não estão programados que estão escondidos né que vão entrar a mercado quando o mercado quando o preço chegar neste ponto né muito bem vou dar uma pausinha e já voltamos segura aí muito bem gurizada tá ameaçando de novo aqui ó vamos ver então o que que vai acontecer vai faltar 30 pontos mais ou menos 20 vamos lá falta pouquinho agora só tem que ver se não vai ter muita gente aqui se o livro de oferta se a galera nós não vamos trancar aqui acaba que falta 5 10 pontos antes as pessoas começam a sair e aí não chegando o preço esse é um problema agora se o mercado tiver forte pesado ele não dá bola ele vem passa por cima do preço e deu e já era vamos ver então que que acontece falta 50 pontos nesse momento 55 pontos vamos ver se vai aqui falta dois minutos para abrir um novo que não se abrir um novo que andou rompendo esse aqui é uma probabilidade enorme que venha para baixo e vamos ver se vai agora 30 pontos 40 pontos quase lá chegou a 20 pontos muita gente começa a sair antes aí ocorre que faz subir o mercado né porque quando as pessoas saem aqui o que que é a operação uma pressão de compra quando compra faz valorizar o produto e faz subir o preço então muita gente fica com medo começa a ficar ansioso que o preço não vai pegar e começa a comprar com antecipação pode ver tinha mais de 1600 contratos agora só tem mil e trezentos e poucos muita gente já saiu por antecipação com medo que o que o preço não vá lá né e acaba fazendo com que o mercado suba deixe o mercado é sem a configuração correta mas tudo bem vamos aguardar vamos aguardar chegando a 50 pontos 30 pontos se não vai vamos dar mais uma pausinha aqui então vamos aguardar para ver se ele chega mais perto ali tá meio perdeu as mais força na cara do gol segura aí e muito bem gurizada já foi para cima veio para foi para baixo e ainda não foi para o lado que a gente quer agora tá voltando viu que chegou na cara do gol aqui e foi para cima porque que muita gente sai da posição fica com medo fica com medo fica ansioso e aí já compra por antecipação faz o mercado subir certo eu aguardo no preço ali porque eu acredito no preço na força do mercado mercado é muito forte para a gente conseguir travar ele é possível travar por alguns minutos alguns segundos mas não é possível travar ele numa plenitude tá então vamos aguardar falta de novo 50 pontos para que eu saia no objetivo correto aqui o correto é nos 99 e 300 né é isso né é isso aí 99 e 300 é o objetivo correto aí de novo ele chega nos 99 e 350 e dá uma regada ó agora tá tá bem próximo agora 30 pontos agora 20 pontos vamos ver se vai agora 20 pontos tá bem pertinho já tá batendo meio mil lá já o objetivo é 300 né então vamos agora se ele romper o outro candle aqui né este candle anterior para baixo vai pegar com certeza aí pega o preço que esse aqui foi a mínima de 315 é com certeza não dá nem para dizer também né muito bem voltou 100 pontos para cima de novo então segura aí que já voltamos muito bem então gurizada de novo negócio indo e vindo indo e vindo vamos ver para o que vai acontecer agora tá chegando a 10 pontos do objetivo né chegou a 10 agora que merda e não pegou o preço vamos ver o que tem esse livro de ofertas aqui diabo livro de ofertas ainda tem uma galera mas tem bem menos agora galera galera tudo do método tudo que comprou o curso aqui ó tem agora é 230 e poucas pessoas tá e um pouco mais de mil contratos a serem negociados ali certo vamos ver ficou só os guerreiros agora os mais fracos já se entregaram antes já saíram antes já quase ó quase pegou pegou então tá lá gurizada ó 1165 no bolso para os fortes que ficaram na operação tá deixa eu fechar isso aqui e para os fortes que ficaram na operação até o final meus parabéns porque não é fácil de ficar no preço ali tu vê chegando perto do preço voltando um monte de gente abandona o barco né e para ver como que aquilo que eu falei o mercado ele é muito forte ele se ele tem que passar por cima de uma manada que tá segurando o preço ele vai ele vai passar sem problema nenhum tá e para gente encerrar sorte é o nome que vagabundo dá ao esforço que ele não faz que ele não quer fazer certo gurizada um bom final de semana para todos aí e bons três para quem fica o dia todo que eu já tô encerrando aqui um abração vamos nessa